Olha, o homem foi condenado por roubar veículo de uma padaria da Zona Norte E uma mulher foi condenada por maus tratos contra a filha de um ano Eles foram presos pela diretoria de operações policiais O repórter Chico Vili tem mais informações Como é que a pessoa maltrata uma criança de um ano de idade, rapaz? E tem que amar, tratar bem, com carinho, beijar, respeitar, dar todo o amor Porque criança precisa de amor, carinho, afeto e atenção Eita, vou te dizer Eita, raça véia, complicada, essa raça que se diz humana Ave Maria De quem é a matéria aí, Edmilson? Chico Vili, ele mesmo, capitão sunga Da reportagem policial Homem Piscina O repórter da Pum para e decola, Chico As duas prisões aconteceram uma seguida da outra Por força de ordens judiciais Determinando as prisões imediatamente dos condenados pela justiça do Piauí Maria da Conceição, de 35 anos de idade, foi julgada e condenada A pagar uma pena de 5 anos e 4 meses de prisão Por crime de maus tratos Contra a filha de apenas 1 ano e 3 meses de vida Ela foi presa na região do Cidade Jardim Onde os policiais do DEOP deram cumprimento ao mandado de prisão O crime de maus tratos que Maria da Conceição cometeu contra a própria filha De apenas 1 ano de idade Aconteceu no ano de 2013 E tudo foi descoberto quando o ex-marido dela foi buscar as duas filhas para passar o final de semana Ele percebeu que a mais nova, de apenas 1 ano e 3 meses, apresentava lesões no braço Que inclusive estava inchado Ele também viu que o olho da criança estava roxo Foi quando a filha mais velha, de apenas 4 anos, disse o que tudo aconteceu Ela disse, papai, a mamãe puxou pelo braço da minha irmãzinha E depois deu um soco no rosto dela É por isso que a minha irmãzinha está com o olho roxo e o braço inchado Revoltado, o pai das crianças foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência De Maria dos Milagres, uma mulher que no ano de 2013 Foi denunciada na delegacia de proteção em criança ao adolescente Por conta de agressões que uma filha de 1 ano e 3 meses Teria sofrido no braço e no olho Esse procedimento foi instaurado e concluído pela mencionada delegacia O processo transitou em julgado E ela foi condenada a 5 anos e 4 meses de prisão Pelos crimes de maus tratos Foi devidamente presa e encaminhada ao sistema prisional A segunda prisão aconteceu no Parque Alferraz Onde Jackson Moraes, de 27 anos de idade, foi preso Para pagar a uma pena de 5 anos e 4 meses Recolhido no sistema prisional piauiense O crime que ele cometeu foi roubo de veículos No ano de 2019, na Zona Norte Teresina E efetuou o roubo de um veículo numa padaria Ele foi devidamente preso, processado E condenado a 5 anos e 4 meses de prisão Foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir essa pena E com a pena de 5 anos e 4 meses de prisão E com a pena de 5 anos e 4 meses de prisão